Pega a do chão? É O do chão está mais maduro Nossa Subiu? Olha a cara dele Agora está bom Está com uma luz de sol boa Está bem aqui Olha lá Virou Filme ele Estou filmando? Vem aqui Vem aqui Olha a gente Olha só onde já está Olha só Obrigado